Cantam Nós Somos os Campeões Entra o samba eletrônico para homenagear o melhor futebol do mundo Zagal e a seleção brasileira são os melhores de 97 E no ranking dos 10 melhores jogadores do século, ele, o rei Pelé Só dá Brasil O lateral Roberto Carlos do Real Madrid e da seleção de Zagal é o segundo melhor jogador do mundo O que pensam vocês do futebol atual e de receber neste momento, quando estão tão jovens, já estes preços? Há espanhol, é um pouco de italiano ou português? Para mim é importante este prêmio Muito obrigado a Palmeiras, Inter de Milão, Real Madrid, seleção brasileira, onde que... Eu posso falar português? É um de que sempre me ajudaram para poder conquistar um prêmio desse, não? Obrigado a todos os treinadores que votaram em mim também para estar aqui presente Esse prêmio é dos meus companheiros, sem dúvida Foram quem mais me ajudaram para poder estar aqui Obrigado, graças, merci, thank you very much Muito obrigado O Real Madrid e Roberto Carlos é eleito o melhor clube de 97 A Yugoslávia fica com o prêmio de seleção que mais evoluiu no ano passado E agora o momento de maior festa Ele, o craque de 100 milhões de dólares, é chamado para receber o prêmio de melhor do mundo Boa noite a todos Sem dúvida o futebol hoje viu um momento bem legal Já que tem vários jogadores de grande nível E que fazem com que o futebol tenha sempre espetáculo E sem dúvida esse prêmio é muito importante para mim Já que jamais um jogador conseguiu ser o melhor do mundo duas vezes seguida Então eu estou bastante feliz E claro, eu dedico aos meus companheiros A torre do Barcelona, como da Inter, como da Seleção Brasileira Do PSV e também todos os treinadores que trabalham comigo É uma emoção muito grande, eu agradeço a todos E aos treinadores que votaram em mim, muito obrigado E para quem ainda não se convenceu da escolha de votar Nós somos os campeões Entra o samba eletrônico para homenagear o melhor futebol do mundo Zagal e a Seleção Brasileira são os melhores de 97 E no ranking dos 10 melhores jogadores do século Ele, o rei Pelé Só dá Brasil O lateral Roberto Carlos do Real Madrid e da Seleção de Zagal É o segundo melhor jogador do mundo Que pensam você do futebol atual e de receber neste momento, quando estão tão jovens, já, esses preços? Abre espiritual, em italiano ou em português? Para mim é importante esse premio Dois graças Dois muito obrigada Dois muito obrigada